e Alô cidade alô você muito bom dia está no ar o Fala Pimenta ao vivo aqui diretamente dos estúdios da nossa rede TV HD digital canal 45.1 para a nossa cidade todos os bairros todos os distritos do nosso município e é claro estamos chegando aí também não é digitalmente falando pelo canal 45 em primavera São Felipe Espigão do Oeste agora muito mais longe estamos chegando com o Fala Pimenta e com a notícia para você a partir de agora é claro através das ondas amigas da 87.9 FM Pimenta Bueno 87.9 também linkada transmitindo a notícia a partir de agora com o Fala Pimenta para você eu disse muito mais longe até porque sabe por quê porque a a nossa emissora não é pelas ondas ela pega aí é na nossa cidade e na região mas ela vai sem limites de fronteiras aí através da do site não é tem o site aí é pimenta FM ponto com e também o aplicativo mas também olha estamos estamos com certeza já com muita gente nos acompanhando em tempo real com qualidade digital na nossa página rede TV 45 no Facebook não é hoje afinal de contas é primeiro de outubro rapaz o tempo passa o tempo voa hoje primeiro de outubro não é quinta-feira sejam todos bem-vindos a notícia que começa agora e vai até as 13 horas não é até as 12 horas e 30 minutos nós vamos com você você com a gente e a gente com você entra aí no nosso WhatsApp entra aí por gentileza no nosso WhatsApp 999280878 e mande a sua participação pode ser vídeo pode ser banner você pode enviar o que você bem entender aí no nosso WhatsApp 999280878 participe comigo do programa em tempo real nos comentários da nossa página no Facebook rede TV 45 tá bom olha vamos começar o programa eu vou usar me dirigir aqui para a câmera da notícia quero colocar no ar agora os números da Covid-19 aqui ó nessa câmera aqui os números da Covid-19 em toda a nossa região vamos lá Pimenta Bueno